Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, pra você que está chegando agora sinta-se bem-vindo aqui a sua casa se você gosta de planta de natureza, você está no lugar certo bom, eu fiz um vídeo mostrando as mudinhas que eu tinha comprado e eu falei no vídeo que eu ia mostrar pra vocês aonde que eu plantei as minhas mudinhas, lembra? e como prometido, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? e se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva é gratuito e é muito rápido é só clicar na palavra inscrever-se, pronto e também se você gostou do vídeo, aí tem o símbolo de um joinha é só você clicar nesse joinha, pronto vocês nem imaginam o quanto esse joinha nos ajuda vai ajudar bastante, porque quanto mais pessoas derem joinha mais o YouTube vai recomendar o nosso vídeo pra mais e mais pessoas por isso que é importante o teu like, o teu joinha tá bom? então vamos lá pro vídeo começando aqui pela arruda aqui já tinha uma arruda aqui plantada e ela acabou morrendo não sei o porquê, tentei cuidar o máximo possível mas não teve jeito aí eu replantei essa mudinha de arruda que eu tinha comprado está aqui no vaso a diferença é que ela estava plantada debaixo de sombra e aqui aonde eu deixei aqui, nesse lugar aqui ela pega sombra agora de manhã agora é oito e meia mais ou menos da manhã e aqui ela também pega sol então é uma experiência eu creio que vai dar certo por enquanto ela tá bonita aí espero que continue assim não quero perder de novo essa muda, né? a muda de alecrim eu plantei aqui, ó no vaso desse pé de limãozinho aqui aqui é um lugar que bate bastante sol agora no momento é de manhã mas logo vai bater bastante sol eu creio que ela vai gostar bastante desse lugar aqui espero que ela se desenvolva o alecrim se desenvolve bem no sol, né? e também se desenvolve bastante meia sombra e creio que aqui ela tá num lugarzinho bom, bonito, né? e levantando a minha câmera aqui plantei a erva doce aqui essa erva doce tava bem molinha, né? aí eu pus esse pauzinho aqui como um apoio pra ela, né? e plantei ela aqui né? e eu plantei ela aqui nesse vazão que é um vazão grande aqui tá plantado meu pé de ameixa pé de ameixa e nesse pé de ameixa aqui ela vai ficar na meia sombra o dia inteiro vai pegar um pouquinho do sol também mas é mais meia sombra do que sol eu creio que vai dar certo vamos ver né? e vamos lá para as outras mudas aqui aonde tá plantado o meu pé de lixia né? que eu plantei aqui nessa caixa d'água aqui ó de cimento aqui tem bastante espaço e eu resolvi plantar a citronela aqui ó a citronela aqui na realidade a citronela ela gosta de muito sol muito sol mesmo e aqui eu não tenho lugar assim apropriado que bate muito sol o dia inteiro mas eu espero que ela se adapte aqui né? aqui ela bate um pouquinho de sol ainda estão vendo aqui não bate tanto só mais bate mas vamos fazer um teste espero que dê certo né? que eu não quero perder esse repelente não e aqui eu plantei o meu pé de carqueja nesse vaso aonde tá plantado esse pé de banana aqui esse pé de banana aqui só produziu um uma vez só um cacho bem pequenininho não produziu mais também é pouquíssimo espaço aqui ela fica mais como uma mais como fins ornamental do que pra produzir mesmo então achei esse espacinho aqui nesse vaso aqui bate agora no momento tá batendo sombra mas geralmente logo vai bater o sol o dia inteiro aqui quase né? creio que ela vai se adaptar bem então gente é isso aí eu falei pra vocês né? aonde vai plantar as mudas aí tinha a mudinha de morango também né? essa mudinha de morango é minha minha mãe não é minha esposa que vai plantar ela que gosta né? e aí conforme ela for crescendo se desenvolvendo a gente vai mostrando pra vocês tá bom? porque as plantinhas elas precisam se adaptar sempre quando você compra uma mudinha primeiramente o ideal é você deixar ela num lugar sombreado pelo menos um dia pra ela ir se adaptando ao novo ambiente ela é um ser vivo como qualquer um então ela precisa se adaptar quando você for plantar essa mudinha procure plantar procure plantar de manhã cedo ou de tardezinha quando tá bem fresquinho e aí você no primeiro dia você rega bastante põe bastante água até ela ir se adaptando a nova terra que foi plantada ao novo lugar ao novo espaço que ela vai se adaptar depois que ela se adaptou aí ela vai se desenvolvendo e aí ela vai crescendo e vai evoluindo é assim a planta não é diferente de nós assim como nós quando estamos numa nova casa que a gente precisa se adaptar ao novo trabalho que a gente precisa se adaptar as plantas também são desse jeito elas precisam ir se adaptando e ter o cuidado daquele que plantou tá bom então fica aí com esse vídeo conforme essas mudinhas que eu te mostrei forem crescendo forem se desenvolvendo eu vou mostrar pra vocês eu não quero que isso aconteça mas se chegar a acontecer de uma dessas mudinhas morrer eu também vou falar porque isso também acontece gente não é a questão de morrer não é por falta de zelo da gente é muitas vezes pelo fator climático aqui enfim é muitas coisas então se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo se Deus permitir se inscreva Obrigado.